Salve rapaziada, voltando aqui com o detonado aqui do Assassin's Creed Break Frag Vamos lá, temos uma missão Chegar lá Objetivo né Muito bonito esse jogo aí Tem tesouro aqui, vamos dar pra conferir Barquinho Sobe, 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 era pra estar aqui Nossa aqui Uma canção aqui em algum lugar também Aqui a canção Filha da mãe da canção foi embora Vai caramba, sobe A canção tá indo embora Caraca, mano Peguei Tchau Se a limpeza é sinônimo de santidade, então sou uma virgem Ah não, não contratar não Posso ver o negócio, eu perdo meu dinheiro só Não vai ter nenhum carinho não Não vai ter nenhum carinho Não vai ter nenhum carinho Não se assuste Não me mate, por favor Se a limpeza é morrer Não me mate, por favor Por aqui! Tá dando um tiro velho! Não creio que porra! Não, na verdade eu estou tentando despistar mais ou menos. Vamos pegar o tesouro aqui mais. Entras no meu caminho e tu verás a morte. Cadê o tesouro? Quero matar aqui. Rápidos e vorais. Rápidos e vorais. Outra canção. Por que eu pego essa canção? Caramba, a canção vai fugindo. Vai caralho! Ai maluco, ela dá a volta. Cadê? Peguei mais um. Calma! É um pirata. Onde está isso por um pirata? Eu vou liberar um pirata. Calma! Ah tá, missão secundária. Recompensa mil prata, mil prata, fi. Vou pegar, maluco. Vá lá. Eu tô onde? Vamos lá, pegar os piratas. Los piratas. Recompensa secundária, é bom pegar uma moedinha. Comprar alguma coisa que precisa de dinheiro, tem money ali. Ele me ajudou. Ele me ajudou. O último foi um grande trabalho. Caralho! Caralho! Muito bem! Que tal. Que tal. Aqui é o Maquia, rapaz. O melhor. Tchau. Oh, vivi no abacaxi que mora no mar. Nossa, a música do Bob Esponja. A única música de pirata que eu lembrei agora. Mano, hein. Bom, vamos ao objetivo principal agora. A menina me ajudou ali, mano. Ouviu? Caponês, salve! Oi! Tudo bem? O que vocês estão? No objetivo principal. Não te muevas. Acione suco aqui em la tumba. Não te muevas. Essa pessoa está falando como é meu, mano. É uma nobreza, rapaz. E aí, qual é? Escalate? Não estou bem entendendo essa parada aqui. Humor é alto, vi. Humor é alto. Humor é alto. Ok. Humor é alto, viu? Humor é alto. Murat é alto. E aí, galerinha, eu vou finalizando por aqui e iniciar a próxima missão desse ponto, beleza? Pra não ficar vídeo muito no extenso. Então, nos vemos até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e também comentar, beleza?